Senhor, fazei de mim o instrumento de Vossa paz Onde houver eu, que eu leve a verdade No desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria Onde houver trevas, que eu leve a luz Olá, paz e bem, eu tenho um convite para você Anualmente, a partir da tradição franciscana, nós celebramos o Perdão de Assis Esta festa nasceu ali, na igrejinha de Nossa Senhora dos Anjos Nas imediações de Assis São Francisco pediu licença ao Papa Para que todas as pessoas que naquela igreja fossem rezar Alcançassem o perdão e a misericórdia E este momento marca para nós franciscanos De alguma forma, o início da nossa ordem Da nossa caminhada São Francisco faz na Igreja da Pociúncula A experiência de quanto Deus o ama e o quer bem E se sente profundamente perdoado e amado por Deus Por isso nós queremos convidar você, sua família, os seus amigos Para celebrar conosco no próximo dia 3 de agosto É uma sexta-feira A concentração será aqui na Igreja do Rosário Às sete da noite Em seguida, nós sairemos em procissão Até o Convento da Penha Sete e meia da noite Com muita piedade, silêncio e oração Com velas nas mãos Nós iremos celebrar o perdão e a misericórdia do Pai E é morrendo Que se vive Para a vida eterna É uma sexta-feira do Pai